Da droboitoo da droboitoo Penta a mangue com saco Penta a mangue com saco Que me chifre já não Droboitoo da droboitoo Droboitoo ma paponada Tradele Dolelo Tradele dole Tradele dole Tradele dole Da biquinha né gara comada Tradele dole Tradele dole Ao letai que tala va va Abre dele dele Tadada, tada, 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 tada. Aí eu que eu estou sentindo, eu quero falar o dia. Tadada, tada, 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 tada. Tá na deduque, o Sancho Rota, tada, 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 tada. Tadada, tada, 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 tada. L countryside E são tão tão你可以 De gráfio Dê-lí-tá, 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 dê-lí-tá Dê-lí-tá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL